E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza com vocês? Saindo aqui do treino, olha lá, tem que meter o shape galera, tem que cuidar da saúde, do físico, do emocional e hoje eu quero falar com vocês sobre um documentário sensacional que todo homem deveria assistir se chama City Joy, a cidade da esperança, cara, olha a história desse documentário mano depois desse documentário você vai ficar com vergonha de não ser um homem com propósito de não ser um homem, o homem que Deus fez, um homem de valor você vai sentir vergonha de ser um viciado em pornografia ou em qualquer outro vício que tire a sua hombridade City Joy é o nome do documentário, você viu a imagem aí na Tumblr então cara, esse documentário é de um médico cara, que coisa linda mano, que coisa linda é, lá na África as meninas, eles fizeram terror as milícias, aquele povo lá fizeram terror é, com as mulheres e com as famílias da seguinte forma cara, eles estupravam as mulheres na frente da família eles matavam, eles humilhavam o marido, né matavam a masculinidade do marido com aquele ato e mutilavam o órgão genital das mulheres muitas delas morriam de hemorragia não tinha cirurgia, não tinha nada eles cortavam mano, eles deixavam só o buraco pensa numa parada triste, viado pensa num negócio horripilante você imaginar aquilo ali, só o buraco imagina a autoestima dessas mulheres mano tudo com depressão e eles mutilavam essas mulheres imagina você cara, vendo alguém fazendo isso com a tua esposa e se você fizer alguma coisa você sabe que vai morrer porque tem várias armas apontadas pra você não existe polícia não existe justiça não existe lei e aí meu irmão olha, olha, isso é o mundo de hoje que a gente tá vivendo cara imagina o teu filho vendo essa cena que eles faziam na frente de crianças eles pegavam os filhos homens mais fortinhos e recrutavam para as milícias velho sequestrava os filhos e cara, esse médico foi fazer uma ação humanitária com outra mulher lá e ele começou ele ficou extremamente chocado abalado com aquilo ali e começou a reconstruir o imen o imen não né a genitália das mulheres fazendo cirurgia de reconstrução de vagina nas mulheres lá mano cara, e as mulheres eram tão traumatizadas que pra elas perderem o trauma elas tinham que conseguir olhar a vagina reconstruída no espelho porque elas passavam anos sem olhar pra vagina por causa da mutilação e o cara mano o cara fundou uma cidade na África que se chama City Joy Cidade da Esperança onde as mulheres elas são recuperadas ali de todos esses traumas esse médico ele vive em prol dessa ação humanitária cara, a nossa vida ela é muito fútil ela é um lixo ela não tem propósito nenhum se você parar pra olhar eu quero que você assista esse documentário e leve isso pra tua consciência o que que eu tô fazendo nessa terra eu só vim pra ter relação sexual e comer e cagar e tentar ganhar dinheiro e ficar escravo de um sistema que fala que você tem que comprar comprar, comprar pra você ser isso, isso, isso meu irmão, você já é deixa eu te falar quem você é Deus te fez a imagem e semelhança dele nada vai mudar isso você não é executivo você não é desempregado você não é rico você não é pobre isso aí tudo é condição você está dessa forma você não é isso não deixe essas coisas determinar quem você é pelo amor de Deus porque você é a imagem e semelhança de Deus você não está nessa terra pra viver você está nessa terra pra morrer eu não sei se você já percebeu isso e o homem ele não vive quando ele encontra um propósito pra viver o homem ele vive quando ele encontra um propósito pra morrer pelo que você tá morrendo? pelo dinheiro? pela fama? pelo que você tá morrendo? ou é pela sua família? pela sua esposa? por um propósito? por tentar ajudar alguém em algum tipo de situação se doar, meu irmão ainda mais você que é cristão você cara você vai sentir nojo da pornografia quando você vê essas coisas porque a pornografia ela te transforma em um monstro não ao ponto de mutilar mulheres mas ela transforma as mulheres praticamente naquele tipo de objeto ali cara um nada uma coisa entendeu? imagina você ser tratado como uma coisa como um nada você quando é mal atendido na lanchonete no restaurante em algum lugar já fica todo ai ele não me atendeu bem nunca mais eu volto aqui fica todo doidinho agora imagina você ser tratado igual um merda vendo a tua mulher sendo mutilada na tua frente e você não poder fazer nada sendo estuprada teu filho chorando como que você ia se sentir mano como que você ia se sentir assiste esse documentário se você não ficar chocado meu amigo se você não decidir mudar de vida depois disso nada mais vai mudar a sua vida cara nada mais acorda mano o mundo está passando e a bíblia fala que a natureza clama geme e chora de dores esperando a manifestação dos filhos do senhor deixa eu só te explicar uma coisa para finalizar satanismo não é adorar o diabo satanismo é você pegar o que é natural e perverter aquilo fazer as pessoas pensarem que o que não é natural é o natural isso é satanismo é perverter o natural então quando você vai para a pornografia você perverteu o sexo da forma natural como Deus concebeu ele para existir e para e para funcionar isso é satanismo cara e você está cometendo uma obra do diabo sinto muito de falar isso quando você perverte as coisas naturais em coisas não naturais pensa nisso reflete e não deixa de curtir esse vídeo vamos alcançar muitos e muitos milhões de homens e levantar uma geração de brasileiros cara que vai fazer a diferença nessa nação nosso país precisa de homens homens de verdade homens com princípios e valores beleza um abraço até a próxima tchau 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 tchau